Termina hoje a campanha nacional contra polio e também de multivacinação em crianças e adolescentes. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo pra gente as informações. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, ainda dá tempo para os pais ou responsáveis levarem as crianças menores de 5 anos para receberem a vacina contra a poliomielite. De qualquer forma, quem não conseguir fazer isso, pode fazer em outro momento, já que essa vacina fica disponível gratuitamente ao longo do ano nos postos de saúde. Vacina que é muito importante para evitar a reintrodução do vírus da polio no país. Segundo o Ministério da Saúde, até aqui foi atingida 54% da meta de cobertura vacinal contra a poliomielite. Lembrando que a campanha também tem o objetivo de reduzir o número de não vacinados entre os menores de 15 anos contra doenças, como o sarampo, a hepatite A e B e também a febre amarela. Ontem, em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a campanha foi ampliada para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Vamos assistir. Nossa campanha começou no dia 7 de agosto. Inicialmente, essa campanha se estenderia até o dia 9 de setembro. Nós ampliamos a campanha até o dia 30 de setembro, ou seja, pai, mãe, avós, levem seus filhos para a sala de vacinação. Mas essas vacinas estão disponíveis o ano inteiro, independente de ter campanha ou não. A meta é vacinar 95% dessas 15 milhões de crianças.